E o mercado de suplementos alimentares está em alta em todo o país, viu? Mesmo com a crise, os empresários vêm percebendo uma procura grande pelos suplementos. Isso porque muita gente quer ter um corpo legal e, claro, melhorar a qualidade de vida. Mas ao buscar esse método, é preciso levar em conta alguns cuidados. Veja na reportagem. Nesta loja de suplementos alimentares, a crise também bateu nas portas. Rodrigo diz que houve redução no consumo dos produtos do ano passado para cá. Mas mesmo assim, o empresário não sentiu tanto, porque o mercado está em constante crescimento. A demanda está sendo maior em comparação às academias que aumentam cada vez mais e a procura pela saúde em busca de um corpo melhor. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Produtos Nutricionais, a AB Nutri, a quantidade de lojas que comercializam esses produtos tem crescido significativamente. Nos últimos cinco anos, no país, cerca de seis mil lojas foram inauguradas. Em Aracatuba, no noroeste paulista, há dez anos existia apenas uma loja de suplementos alimentares. Hoje, já são cinco. E o número de empresários querendo aderir a esse mercado aumenta cada vez mais. A busca por um corpo saudável e uma melhor qualidade de vida é o que está impulsionando as vendas, mesmo com a instabilidade econômica. Ainda segundo a AB Nutri, esse mercado movimenta por ano cerca de um bilhão e meio de reais. Atualmente, existem dois milhões e meio de consumidores de suplementos alimentares no país. Entre eles, a Thaís, que usa os produtos há dois anos e concilia eles com uma alimentação balanceada e muito treino. Eu sou atleta de corrida, os meus tempos melhoraram bastante, então a suplementação me ajudou. No começo, eu ficava muito doente. Então, tudo isso foi regulando aos poucos, com a regulação da dieta, o exercício correto. E casando os dois, a gente conseguiu ver toda essa melhora em termos de performance e estética. O levantamento da associação mostra também que as pessoas que mais consomem os suplementos alimentares são jovens, entre 15 e 30 anos, que correspondem a 80%. O suplemento é considerado desde uma vitamina até um complemento de proteína, de carboidrato. Então, a gente tem que pensar da seguinte forma. Olha, eu tenho a minha alimentação, não está suficiente, vamos colocar como exemplo, a minha vitamina D. Eu dosei pelo exame sanguíneo e observei que minha vitamina D está abaixo. Então, eu suplemento. Uma refeição da tarde que você teria que fazer proteica e você não tem tempo, realmente não consegue, um suplemento pode ser substituído sem problema. Consumir os suplementos alimentares de forma correta, com a orientação de um profissional, é o correto. E traz vários benefícios, mas usá-los no impulso por conta própria, os prejuízos para o organismo podem ser fatais. Se sobrecarregar, se você consome a quantidade de proteína e sobrar, vai trazer prejuízo para a sua saúde. Então, a parte renal, parte de fígado, tem que ficar bem atento, porque mesmo sendo natural, isso pode trazer um prejuízo. Então, a parte renal, parte de fígado, tem que ficar bem atento.